Oi gente, eu tô gravando esse vídeo agora com essa maquiagem que vocês não reparem, que ela nem é apropriada pro vídeo, mas é só pra aproveitar mesmo que eu já tô com a cara maquiada e tá muito quente pra tirar tudo, fazer tudo de novo, troquei só o batom pra vir aqui hoje e eu vou te falar uma coisa muito legal pra vocês, o que acontece? Eu não sei se vocês utilizam, tá? Mas eu comprei esse aquecedor de mamadeira, é um aquecedor de mamadeira, e eu queria falar um pouquinho dele hoje pra vocês, tá? Então, se vale a pena ou não comprar. Voltando, que eu tive que dar uma paradinha pra dar uma brigada com essas crianças que estavam gritando aqui no meu ouvido que não deixa eu gravar vídeo em paz, mas a vida de mãe é real, né gente? Filho é assim mesmo, trabalha, grita, berra, briga, não tem jeito. Vamos lá. Vamos voltar a falar do aquecedor, as funções dele, se vale a pena ou não. É o que eu tava falando, se você tem um espaço no seu quarto que dê pra colocar ele, onde não vai ter perigo da criança puxar a tomada e tudo mais, vale a pena. Vale super a pena, principalmente pra aquecer papinha, pra aquecer a aguinha que você põe na mamadeira, né? Pra bebê que toma fórmula. Ou pra gente que tá amamentando no começo da amamentação, que a gente tira muito leite e coloca na mamadeirinha, às vezes pra dar uma aquecidinha só pra o bebê mamar com outra pessoa, pra mamãe descansar, vale. Eu acho muito válido. Mas, eu pra mim, tá? Pra mim. Que a Eloá já tá com um ano e quase quatro meses, ela mama mamadeira de noite, depois só vai mamar de manhã. É raro ela mamar de madrugada, mas aí eu também tenho uma outra diquinha, que é o quê? Eu tenho uma garrafa térmica, que eu deixo já com água quente. Então, na madrugada, eu só volto essa água dentro da mamadeira, que já fica o potinho já com as formulazinhas separadas do que ela vai tomar. E eu coloco na mamadeira e beleza, ela toma aquilo ali. Então, assim, é válido pra quem tem espaço. É, mas, sinceramente, pra quem pode comprar uma garrafa térmica é muito melhor. Pra carregar na rua, pra levar durante a noite, na hora de levantar. Isso aqui eu acho que dá muito trabalho. Então, assim, é bom, pode ser, pra esterilizar mamadeira, chupeta, chuquinha. Mas, pra mim, sinceramente, não valeu a pena. Eu acho que foi um dinheiro jogado fora. A sorte é que eu paguei bem baratinho, porque eu comprei na promoção na Americana, desde o mês passado, até. Eu e minha esposa, a gente conversou e eu mostrei a ele e ele, ah, deve ser muito legal, vai ser legal pra gente. Eu só usei uma vez, gente. Então, assim, não achei que foi válido, acho que foi um dinheiro jogado fora. Eu vou mostrar pra vocês ele, o aquecedor, com as coisinhas de que vem. O aquecedor é assim, ó. Aí, aqui tem a temperatura dele, que vai de 40 graus Celsius, 70 graus e 100 graus Celsius, ó. Aí, isso aqui, que eu mostrei pra vocês, fica aqui dentro, ó. Fica aqui dentro. Aí, se você quiser esquentar a água, aqui tem um copinho medidor. Você põe esse copinho aqui com água aqui dentro, porque ele leva água aqui dentro, tá? A água vem aqui dentro. Põe esse copinho aqui pra esterilizar ou pra esquentar a papinha, né? Pra você botar o potinho aqui em cima. E vem uma tampa. Na hora de esterilizar, né, que você tem que colocar. A tampa fica? Não, a tampa cai toda hora, é uma porcaria. É, mas é o que eu tô falando. Às vezes, pode ser bem válido, tá, gente? Pra alguém, isso aqui deve valer super a pena. Eu acho até que no começo do meu pôrpério, né? Quando eu tava no pôrpério, eu acho até que valeria muito a pena. Mas agora, não valeu a pena, não. Eu acho que eu joguei dinheiro fora. Tá vendo? Bem legalzinho, bem bonitinho. Mas não presta muito, não. É, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, eu fiz esse vídeo, vai ser bem rapidinho mesmo. É, mas pra esclarecer dúvidas. Ou, às vezes, é, como eu falei. Às vezes, a mãe de segunda viagem já tem essa ideia do que foi bom, do que não foi, do que valeu a pena. Mas a mãe de primeira viagem, às vezes, não tem essa ideia. Eu, particularmente, não tinha. Eu não sou mãe de primeira viagem, mas eu nem pesquisei a respeito disso. Talvez, eu nem sei se tem vídeos falando sobre isso, mas, assim, eu não pesquisei. Eu, talvez, tivesse pesquisado um pouquinho mais pra saber se ia valer a pena ou não. A minha garrafinha térmica, eu acho que vale muito mais do que esse aquecedorzinho, tá? Então, assim, é mais pra esclarecer isso, pra ajudar a tirar dúvida de alguma mamãe que tenha. E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, vocês escrevam aqui embaixo, pra mim, debaixo desse vídeo, tá? Cliquem em gostei, que é pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo de vídeo, tá? Me deem sugestões, se vocês tiverem mais sugestões, escrevam aqui embaixo, tá bom, gente? Me sigam também lá no Instagram, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá. Se vocês tiverem alguma dúvida em questão a isso, podem também deixar lá que eu falo pra vocês, tá bom? Beijão, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.